Olá, sejam todos muito bem-vindos ao X da Questão, o meu, o seu, o nosso programa de informação com opinião sobre o Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba. Eu sou a Gi Palerme e você sabe que não faço esse programa sozinha. Nessa semana, tanto o Vanderlei Pelizer quanto a Ellen Miziara estão em viagem. Então hoje, além da minha parceira, Omara Paulinelli, vamos contar com duas participações mais que especiais que completam o nosso time de mentes questionadoras. E eu começo acolhendo e agradecendo ao Robson Merola e ao Alain Tanuz por terem aceitado vir enriquecer o nosso debate. Boa noite, Robson. Bem-vindo. Boa noite, Gi. Boa noite, Omara. Boa noite, Alain. É um prazer estar aqui com vocês no programa X da Questão. Viu? Boa noite, Alain. Bem-vindo. Muito obrigada, viu, por ter topado estar aqui conosco. Gi, é uma alegria muito grande. Boa noite, Robson, Omara. São pessoas que eu tenho uma admiração especial. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Coisa boa. E nós, feliz demais por recebê-los, né, Omara? Boa noite para você. Bem-vinda. Boa noite, Gi. Boa noite, Robson. Boa noite, Alain. Nossa, eu estou com uma alegria aqui de estar com vocês aqui com a gente no programa hoje. Estou me dizendo até pequenininha, né, porque eu admiro tanto esses dois que eu falei assim, nossa, será que eu vou dar conta de fazer programa com eles? Boa noite a todo mundo que está em casa também, viu? Um prazer estar aqui com vocês. O programa vai ser muito especial, tenho certeza. E você que nos acompanha aqui, semanalmente, já sabe que o X da Questão é uma produção independente. Nós temos total liberdade editorial para avaliar quais serão os temas trazidos para o debate semanal. E temos também total liberdade para expressar as nossas ideias e opiniões. E para que esse trabalho continue crescendo, nós precisamos do seu apoio. Você pode nos ajudar a crescer curtindo, comentando e compartilhando os nossos vídeos. Então, se você gosta desse programa, se você já se acostumou a estar aqui conosco a cada segunda-feira, nós também contamos com a sua inscrição no canal. Depois de se inscrever, aciona as notificações para que você seja avisado todas as vezes que um novo vídeo for postado. E olha, nesse caminho de tentar encontrar o X da Questão em cada assunto que tem sido alvo de censura por várias forças, além do nosso alcance, nós temos sofrido com censura, que tem sido imposta pelas mídias sociais. Quem nos acompanha aqui sabe que nós já tivemos dois episódios removidos, justamente porque nós falamos, ousamos pensar, questionar e falar aquilo que está proibido. Os diversos interesses que são protegidos aí por monopólios. Nós estamos buscando meios para recuperar esses programas e reestabelecer esse direito de liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de acesso à informação. Mas enquanto isso, fugindo da censura, você já sabe, todo o conteúdo que você acompanha aqui no YouTube, você também encontra até os que foram censurados lá no meu blog, www.gipalerme.com.br. Além de poder assistir por lá os episódios completos do programa, o X da Questão, você também encontra textos, você pode ler em forma de artigos, os assuntos que são tratados aqui e outros que são postados diariamente sobre os principais fatos que impactam a sua vida e a vida da sua família. Então, para ter notícia de qualidade, onde você estiver, informação de verdade, quando você puder, e opinião com precisão e objetividade, se você quiser. Acesse pelo computador, tablet ou celular www.gipalerme.com.br. A gente começa o programa X da Questão dessa noite falando sobre o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras. Finalmente, após dois anos de uso obrigatório de máscaras faciais, agora ela é facultativa também em ambientes fechados. A deliberação passou a valer na última terça-feira, dia 29 de março, lá em Uberlândia, e quinta-feira, dia 31 de março, aqui em Araxá. Em Uberaba ainda não há sinalização de desobrigar o uso deste item. O governador Romeu Zema do Novo, ele havia desobrigado o uso de máscaras desde o dia 12 de março em toda Minas Gerais. Mas essa regra valia apenas para ambientes abertos e fechados. Aberto, perdão. Mas, no último caso, para ambientes fechados, ele tinha permitido para cidades que tinham já alcançado 80% de cobertura vacinal da segunda dose e 70% da injeção de reforço. O problema é que a gente tem enfrentado, desde o início da pandemia, além de leis e decretos estaduais, cada município passou a ter os seus próprios decretos ali em cada município. Às vezes, até passando por cima dos decretos e leis estaduais. E aí, cada município decidindo sobre quaisquer ações, inclusive a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes internos e externos. Omara, no início do mês a gente não pôde comemorar, quando foi retirada a obrigatoriedade, para ambientes abertos? Porque nós, como já nos confessamos aqui publicamente, né? Éramos até desobedientes civis nesse quesito. Em ambientes abertos, nós nunca nem tínhamos usado. Mas agora, eu pude várias vezes aí, desde quinta-feira, quando foi liberado. Ai, que coisa maravilhosa, entrar em supermercado, banco. Se bem que estão me olhando, assim, como se eu fosse um ET, né? Muita gente ainda de máscara, mas a gente comemorando, né? Então, gente, eu comemorei demais no dia. Postei stories com meus alunos, foi ótimo. Fiquei feliz demais. Nossa, nem acreditei. E até que, enfim, né, gente? A sensatez, né? Porque depois de dois anos de pandemia, Graças a Deus, esse vírus aí, ele enfraqueceu, né? A grande maioria das pessoas não estavam mais usando máscaras, né? E outras estavam com ela aqui no queixo. Outras com ela aqui no nariz para fora, né? E, enfim, então, tá tudo certo. Passou da hora de liberar essas máscaras aí. E, assim, hoje, eu quero dar os parabéns para o prefeito Robson, tá? Por ter tido a coragem, né, de liberar as máscaras, né? Antes de muitas cidades vizinhas aqui, inclusive o Beraba, que você acabou de citar, né? Eu falo coragem, gente, porque hoje tem que ser corajoso para não ser o politicamente correto, né? Para sair dessa bolha que mergulharam a gente. A gente sabe que muitas pessoas aí vão achar ruim, né? De ter liberado o uso de máscaras, mas é assim mesmo, né? Depois de dois anos desse terrorismo da mídia, né? E desses políticos oportunistas, é normal que a população fique assim mesmo. Então, eu espero que o prefeito Robson, ele continue nessa linha, né? Liberando Araxá dessas exigências sem fundamento nenhum, né? Como também, né? Eu espero o cartão da injeção, né? Eu acho que também tem que ser liberado, né? Porque a gente quer uma cidade e um país livres. É isso. Parabéns, prefeito. Continue assim. Alana, nessa questão, eu acho que o problema vai ser o desapego do item, né? Afinal, a propaganda diária, midiática, do vírus espalhando medo, afetou muita gente que se apegou nessas máscaras, como se realmente elas fossem algum tipo de salvação, né? Gi, com certeza. Eu acho que a gente percebeu logo no início. Aliás, no início mesmo, todo mundo ficou com muito medo. As informações aí foram chegando assim meio que lentamente. A gente foi entendendo os contextos, foi percebendo a manipulação por trás, né? Então, a gente foi crescendo junto, né? Com a chegada desse vírus. E, é claro, essa máscara, na verdade, eu acho que ela foi deixada para trás, no mínimo, há seis meses atrás, né? Então, liberaram o uso do pescoço, da orelha, né? Que ficava muito pendurada. Às vezes, punha assim a nariz para fora, enfim. O correto uso da máscara, acho que já estava sendo descartado, assim, pela grande maioria, né? Agora vem esse desafio, né? Da gente, das pessoas que realmente vão continuar, muita gente vai continuar aí usando, principalmente em ambientes públicos, e olhando torto para quem não usar, né? Isso aí eu acho que vai fazer parte aí desse cenário, pelo menos nos próximos 15, 20 dias, que seja, né? Ontem mesmo, na missa, na matriz, eu estava lá no meio de todo mundo ali, emmascarado, e curtindo a minha liberdade, assim, né? Porque, poxa vida, não é fácil, né? Eu nunca tive paciência, é uma coisa que incomoda muito, eu particularmente, né? Todo grandão, assim, sinto muita falta de ar, assim, facilmente, então... E ontem eu estava lá, de boa, o pessoal me olhando, assim, falei, gente, o que esse cara está fazendo aqui sem máscara, né? Talvez tenha faltado aí um recadinho no início, até sugeri o pessoal lá, falei, gente, já que no início das missas sempre colocaram a obrigatoriedade do uso de máscara, agora libera, vocês têm que dar o recado, que está flexibilizado essa situação, né? Porque, senão, a metade vai querer matar a outra metade e assim por diante. Mas o Robson está de parabéns, eu acho que ele tem assumido, assim, uma postura interessante com relação a essas questões polêmicas que envolvem a pandemia, né? Então, justiça seja feita, ele, às vezes, retarda um pouquinho, houve aí, inclusive, oportunizou um encontro nosso através de uma reunião, uma polêmica danada ali em torno da questão do carnaval, né? Então, assim, a administração tem procurado agir, mas, às vezes, também peca, né? Pela omissão, enfim, então, aquela coisa. Parece que agora a própria pandemia está perdendo o sentido, né? Acho que eles têm que decretar aí o fim, não sei se está muito próximo dessa atitude por parte da OMS, principalmente, mas, ao que tudo indica, né? Essa Omicron veio para dar essa... Inclusive, eu caí nela também, né, gente? Então, o índice de contaminação foi muito grande e agora, ao que tudo indica, né? A gente está caindo aí para essa normalidade e com a graça de Deus, né? Que assim seja. Com certeza. Robson, qual que é a sua opinião a respeito aí dessa liberdade de poder respirar e não ter que voltar de novo, né? Com o gás carbônico ali, preso na máscara? Pois é, vocês duas falaram que vocês cometiam desobediência civil? Eu também cometi, tá? Porque eu nunca usei máscara ao ar livre, nunca usei máscara na rua. Uma vez, um fiscal da prefeitura veio falar comigo sobre isso, logo no início, lá atrás, lá em 2020, se eu não me engano, eu falei, ué, você traz aí a lei que me manda, que me obriga a fazer isso? E tudo bem. Ah, mas tem um não sei o que, amigo, isso não. Esse decreto não é lei. Decreto não pode criar obrigação. Decreto serve para regulamentar uma obrigação já contida numa lei. Ah, mas acabou a conversa, nunca mais falaram sobre isso comigo. Veja, eu vou me repetir, discordar do Alain e da Agir. Desculpa, do Alain e da Almara. Eu não vejo motivo nenhum para dar parabéns para o prefeito atual, que não chama Robson, chama Rubens, pelo amor de Deus. Ele é um chará, né, meu, assim, de nome artístico. Mas o que que acontece? Como é que eu vou dar parabéns para um prefeito que esqueceu que existe uma Constituição Federal que garante ao cidadão o direito de ir e vir? Como é que eu vou dar parabéns para um prefeito que limitou o exercício de profissões durante esse período? Que decretou um estado de sítio, decretando um estado de sítio, não, mas decretou um toque de recolher que só pode existir durante estado de sítio, com guerra declarada pelo presidente da República, com autorização do Congresso Nacional, que só serve ser guerra externa. Não dá para fazer isso. Saiu um artigo científico hoje, em uma revista, salvo engano, é norte-americano, eu estava até procurando aqui agora, por isso que eu não estava olhando para vocês, o nome, traduzindo para português, seria Física dos Fluidos, uma revista muito conceituada. Nesse artigo científico eu vou dar uma informação para vocês aqui, que inclusive eu já sabia, mas que a grande maioria da população não sabe. Vocês sabem qual que é a eficácia de uma máscara de pano? Em percentual? Essas máscaras de pano que todo mundo usa, que todo mundo usou, de 2,5% a 10%. Ela não protege nada. Não protege nada. Então, esse tipo de enganação, esse tipo de disseminação, de pânico, que veio das autoridades, e que encontrou guarida na imprensa, não dá para dar parabéns para eles, porque agora eles mandaram liberar o uso de uma coisa que simplesmente não tinha efeito nenhum. Essa é uma opinião particular minha, o Alain me conhece, o Omar, a Aji, eu tenho um jeito muito franco de falar. Eu não consigo dar parabéns para o cidadão que fez isso, que rasgou a Constituição Federal, que pisou no pescoço de pessoas. Nós vimos pessoas, não aqui em Araxá, mas fora de Araxá, sendo presas, que sentaram num banco de praça. Nós não podemos esquecer disso, gente. Nós não podemos esquecer que aqui no Brasil estão criando leis, estão legislando quem não pode fazer isso, que é um setor do Poder Judiciário. Essa decisão do Alexandre de Moraes, ministro, apesar, desculpa, não tem nada a ver com isso, só para ilustrar, quando ele manda bloquear as contas do deputado Daniel Silveira, que eu não aprovo, não acho que ele fez certo, o Daniel, naqueles vídeos que deram origem a isso tudo, mas quando ele manda fazer isso, ele mandou bloquear a conta salário. Isso é pacificado no Brasil, que não se pode fazer. Então, tem algo de muito errado acontecendo nesse país. Acho que demorou a liberar essas máscaras. Acho que muita gente vai continuar usando as máscaras. Hoje eu entrei numa mercearia para comprar, estava sem máscara e tinha uma placa desse tamanho. Desculpa, hoje não, sexta-feira passada. Uma placa desse tamanho dizendo da obrigatoriedade do uso de máscaras. Um dia depois, o decreto municipal que liberou, todo mundo lá dentro, os funcionários de máscara. eu entrei sem máscara. Opa, aqui ainda é obrigado. Não, é porque nós vamos usar, porque a gente prefere usar para dar uma segurança para os clientes, mas se o senhor quiser, não precisa. Eu falei, bacana, eu não quero. E entrei. Vai me olhar como é ter, viu, Gil? Vai, mas vai. O que é que eu posso fazer? Eu acho que essa falta de informação durante a pandemia causou um pânico que vai levar muito tempo para acabar. e as máscaras foram um exemplo clássico disso, de imposição de obediência simbólica, porque proteção mesmo, gente, fala sério, se fosse a N95, tudo bem. E tem uma outra também que esse artigo cita, deixa eu localizar, é uma tal de PFF2, que eu nunca tinha ouvido falar antes, mas está nesse artigo. Imagino que ela deve ser como a N95 que não te permite respirar. Tá bom? Robson, eu queria aproveitar para te perguntar, te fazer um questionamento. Aqui em Araxá, a gente teve um exemplo em Minas, vigorando uma lei, 23.787, de 7 de janeiro de 2021, onde no parágrafo único do artigo 1º, está claramente escrito a injeção contra aquilo, que a gente não pode mencionar aqui no YouTube, é facultativa. Aqui em Araxá, desde o dia 15 de outubro de 2021, está implementado via decreto a exigência da apresentação do passaporte, comprovando as doses completas, para ter acesso a uma série de lugares e serviços, como ônibus de turismo, ônibus de passeio. Eu sei que eu estou fugindo um pouquinho do tema, mas eu queria aproveitar o seu conhecimento, a sua área de atuação, para te perguntar se você acha que durante dois anos a gente assistiu aí prefeitos desconsiderando por completo a Constituição e leis estaduais. você acha que vai ser possível, na sua opinião, que esse processo que se iniciou nesses dois anos seja revertido e que a gente volte a uma normalidade, uma normalidade assim, no sentido jurídico, mas também uma normalidade no sentido assim, nasceram tiranos por todos os lados, nasceram pessoas autoritárias por todos os lados. Você acha que vai ser possível retomar a democracia de verdade? Olha, Gi, não vai ser fácil, não, tá? Primeiro, vamos explicar uma coisa, existe um negócio chamado pirâmide de hierarquia de leis. Você tem lá no alto dessa pirâmide a Constituição Federal, depois leis complementares, depois as leis ordinárias, depois os decretos e assim por diante. E essa hierarquia que serve para a União, que serve para o Brasil, para o Governo Federal, para o país como um todo, se reproduz nos estados e se reproduz nos municípios. Por isso é que a gente existe a figura da inconstitucionalidade, por exemplo, tem uma lei municipal, a inconstitucionalidade de uma lei estadual e até a inconstitucionalidade de uma lei federal, tá? Então, veja, se o Estado de Minas, e nós estamos numa federação, tem uma lei que diz assim, você não é obrigado a se vacinar, vacina quem quer, não pode um município que faz parte do Estado de Minas com um decreto, e repito, olha o que eu falei agora mesmo, decreto não pode criar obrigação, o que pode criar obrigação para o cidadão é a lei, é a lei. Vou dar um exemplo bem tranquilo para todo mundo que vai entender, questão de aposentadoria, por exemplo, nós temos a lei 8.213 de 1900 e esqueci, mas enfim, 8.213 que é a lei que trata dos benefícios da Previdência Social, ela fala lá que tem auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão e assim por diante, só que a lei, ela trata e fala de algumas coisas, mas ela não desce a minúcias, para descer a minúcias depende do decreto, aí vem o decreto 3.048 que regulamentou a lei 8.213, veja, o decreto não pode criar um tipo de benefício que não existe na lei, tem que haver uma correlação, o que nós vimos foram decretos estaduais, decretos municipais, desrespeitando a legislação em vigor, a Constituição em vigor, e aí, qual que é o nosso grande problema? Se pegar a minha página do YouTube, há uns sete anos atrás, eu gravei um vídeo chamando a atenção para um voto do então ministro Luiz Roberto Barroso, que ainda é, mas tinha acabado de chegar, em que ele lia um trecho, eu não vou me lembrar de cor agora, mas ele lia um trecho de um artigo de lei e parava de ler onde não mais lhe interessava continuar, entendeu? Ele assim, ele lia só o que interessava para ele para dar sustentação para o que ele pensava, dali para frente, isso aqui contraria o que eu penso, eu não leio mais, esqueço, e todo mundo fez cara de paisagem e morreu o assunto, é isso que nós estamos vendo, essa bagunça jurisprudencial, essa bagunça legislativa, essa bagunça de confusão na cabeça de legislador com executivo e assim por diante, ela tem origem em cima, se nós temos, se nós não temos uma Suprema Corte que tem responsabilidade para encarar o que é guardar uma Constituição Federal e essa seria a finalidade do STF, nós estamos aqui embaixo completamente perdidos, é por isso que prefeito fez o que quis, governador fez o que quis e assim por diante, infelizmente. Então, eu só quero amarrar aqui, antes da gente passar para o próximo assunto, lembrando você que está nos acompanhando que esse ano é um ano de eleições, Então, se você quer ajudar a reverter esse processo, o seu voto neste ano ele é fundamental para a gente começar a reverter esse processo. Pensa muito bem nas escolhas que você vai fazer para senadores, para deputados federais, deputados estaduais, pensa muito bem quais são os princípios e valores que aquela pessoa traz para a sua própria vida e quais são os princípios e valores que aquela pessoa se norteia, qual que é a bússola moral que aquela pessoa segue. Não se deixa ludibriar e não se deixa enganar. Nós estamos num ano eleitoral após dois anos vivendo sob a égide de uma ditadura. Nós não estamos mais numa democracia no Brasil. É de rir falar que o que nós vivemos nesses dois anos foi uma democracia. E não foi ditadura vindo do presidente Bolsonaro, não. Como a mídia tenta todo santo dia nos fazer crer. Não foi. Se você tem o mínimo de honestidade intelectual, você há de convir que a ditadura não veio dele. A ditadura está no poder judiciário com a conivência da mídia e com a conivência do Congresso Nacional. Então, pensa muito bem nas escolhas que você vai fazer. Também para a Assembleia Legislativa do Estado, também para governador. Avalia, pondera muito bem. Vamos seguindo, então. Mas, antes de seguir para a próxima pauta, eu quero convidar você que está aí nos acompanhando a fazer parte do programa, enviando as suas sugestões de assunto. o que acontece aí na Câmara Prefeitura Municipal da sua cidade, você pode enviar como sugestão para nós debatermos e eu vou tomar aqui a liberdade de pedir hoje que você envie também aí para as redes sociais do Alain, para as redes sociais do Robson, além da Omara e da minha. Então, se você quer enviar sugestões para a gente debater aqui, eu tenho certeza que os dois vão repassar aí, mesmo quando eles não estiverem conosco, para contatar o Robson, basta você digitar arroba Merola de Campos para contatar o Alain, você encontra no arroba alain com um L só, ponto tanus com dois N's, tá? E a Omara, você já sabe, é arroba omarapersonal ou você pode encontrar, entrar em contato comigo pelo meu perfil pessoal que é o arroba gi com i palermi com i contamos com as suas sugestões, você pode vir fazer o programa O X da Questão conosco. Então, seguindo, ao chegarem ao campus da Universidade Federal de Minas Gerais na última terça-feira, dia 29 de março, alunos, professores e visitantes se depararam com uma imagem grosseira no pátio de entrada da instituição, um boneco representando o presidente da República Jair Bolsonaro com uma corda pendurada no pescoço. As palavras genocida, machista, racista e corrupto estavam estampadas na camisa branca que vestia o boneco. A imagem viralizou na internet. O vereador de Belo Horizonte, Nicolas Ferreira, postou no Twitter isso está dentro da UFMG. O amor e a tolerância dos militantes disfarçados de estudante. Imagina se fosse com a Marielle. Só imagina. Fecha aspas. Mas as mensagens de repúdio ao ato foram para além dos agentes políticos. Várias pessoas comuns também usaram a conta no Twitter para manifestarem a indignação. Uma delas disse eu tento imaginar o tipo de pessoa que estuda na UFMG. Eu sinto pena. Fecha aspas. Outro disse gostaria de ver se esses ignorantes colocariam um boneco representando Alexandre de Moraes. A sorte desses covardes é que Bolsonaro é do bem e respeita a democracia. Bando de desocupados. fecha aspas. Um post ainda mais indignado escreveu o FMG mantém boneco de Bolsonaro enforcado no pátio da instituição. Temos reitor nessa porcaria de faculdade? Temos polícia federal e ministério público por aí também? Estão esperando o que? Fecha aspas. Robson, essa eu queria começar por você justamente porque você é o nosso conhecedor de leis aí, né? E infelizmente a gente tem assistido a aplicação de dois pesos e duas medidas constantemente no que se refere à liberdade de expressão no Brasil. É. Dois pesos e duas medidas. Se é contra o Bolsonaro, vale. Bacana. Se não é contra o Bolsonaro, se é a favor dele ou se é neutro, não vale. Tem um provérbio chinês que diz o seguinte, onde terminam os argumentos, principiam os insultos. Pessoal da esquerda, gente, vamos falar muito sério, vamos falar assim, sem paixão ideológica, sem nada. Já viram que é sempre a mesma cantinela? É sempre a mesma coisa? É machista, é genocida, é corrupto, é racista, é nazista, é tudoísta. É uma cantinela, eles não conseguem. Mas se você chegar para esse pessoal, para a grande maioria deles, e falar assim, ué, mas o que é fascismo? Olha, cuidado, talvez eles não vão dar conta de explicar. Eu sei porque na escola do meu filho, há algum tempo atrás, no ano passado, já aconteceu de professor querer fazer alusão com o regime vigente no Brasil com o nazismo, como se o nazismo fosse um negócio de direita. E eu tive que ligar na escola e conversar com o pessoal e explicar para eles como é que a história foi. Começa pelo próprio nome do partido nazista na Alemanha, Partido Nacional Socialista Alemão. Começa pelo nome que eles ignoram. Agora, em relação à questão de crime, é, isso aqui é um crime de injúria e cometido contra o presidente da República. Então, pode-se tomar medidas, sim. Agora, entra aquela questão, vale a pena, vale a pena tomar uma medida contra um cidadão, um bocó desses que faz um negócio, porque para mim um cara desses é um bocó, para usar a linguagem assim, bem no interior de Minas Gerais. Isso é um bocó. Esse cidadão que faz um negócio desse, o que ele tem para oferecer? Eu não vou nem questionar se a faculdade é boa ou se não é, mas o que uma pessoa que participa de um ato desse tem a oferecer? Que tipo de contribuição ela está trazendo para o Brasil? que tipo de contribuição de uma pessoa que tem esse tipo de atitude traz para o país? De que forma que essa pessoa está colaborando com a democracia brasileira? De que forma que essa pessoa está demonstrando que é patriota, que está preocupado com o país? Nada, porque ela não tem nada a oferecer, ela só oferece isso, uma imagem ridícula, grotesca, patética, que é a própria imagem da esquerda brasileira. A verdade é essa. Omara, como é que você avaliou aí esse episódio? Bom, Gil, a gente sabe que fazer isso com o presidente Bolsonaro não vai dar em nada, não vai acontecer nada, porque o presidente Bolsonaro ele é um cara da paz e ele não vai fazer nada contra esse pessoal aí. Assim, já fizeram até coisa pior, né, contra ele, já jogaram até futebol com a cabeça dele, já fizeram várias coisas contra ele aí, né, e ele nunca reagiu, nunca fez nada, né, agora eu fico, eu queria ver a coragem desses estudantes aí de fazer isso aí com o Alexandre de Moraes que você acabou de citar, cadê a coragem deles para fazer isso? Né, então não tem, não tem coragem, né, então assim, eu queria ver também a direita fazendo uma coisa dessa aí, o que que não ia virar, né, o que que não ia acontecer com a gente, ia todo mundo preso, capaz, né, se a direita faz uma coisa dessa aí com a Marielle, por exemplo, que o rapazinho comentou aí no comentário do Nicolas, então assim, outra coisa também, gente, eu fico pensando que tipo de pessoa que está estudando numa universidade dessa, assim, se eu tenho um filho estudando numa universidade dessa aí, gente, eu ia estar muito preocupada numa hora dessas, eu ia estar extremamente preocupada, então outra coisa, assim, esses alunos que cometeram esse absurdo, né, a gente tinha que, eu queria, eu queria saber se são alunos carentes, são alunos assim que ralam para estar ali, ou se são aqueles alunos, filhinhos de papai, sabe, que nunca trabalharam na vida deles, né, e que estão ali mamando na teta dos recursos do governo, sabe, eu queria, eu queria saber qual que é o perfil de aluno que faz uma manifestação dessa aí, tá, e eu acho até que pessoas com poder aquisitivo maior nem deveriam estar estudando numa faculdade federal, deveriam estar fazendo faculdade particular, tá, então assim, deixa a faculdade federal para quem, para quem quer correr atrás, para quem quer estudar, tá, então assim, até quando a gente vai ver essas universidades federais, que mais parecem aí partidos de esquerda, não cumprindo com o seu papel de formar profissionais, sabe, o que eles estão fazendo é formando militantes, que tipo de profissionais vai sair dessa faculdade, gente, eu fico, eu fico preocupada com o que vai ser da gente daqui 5, 10, 15, 30 anos, sabe, quem que vai atender a gente nos postos de saúde, os médicos, quem que vai estar construindo prédio, são esses profissionais que estão aí nessa faculdade, militando, fingindo que estão estudando, né, então, a sensação que eu tenho é que está tudo perdido, sabe, que não tem mais jeito, então o que aconteceu nessa faculdade aí, gente, é inaceitável, é uma coisa horrível, é um crime que aconteceu nessa faculdade, eu fiquei chocada com o que eu, na hora que eu vi essa, essa, a imagem do Bolsonaro, né, então assim, isso aí não é liberdade de expressão, tá, isso aí é uma ameaça ao presidente da república, é um crime o que aconteceu, eu chego até a pensar, gente, que esse, que esse povo não estava no seu juízo normal, esse povo devia estar com um problema esse dia, sabe, eu até defendo que às vezes tem que ser, tem que ser feito exame toxicológico em alunos e professores, de vez em quando, periodicamente fazer, porque não é normal o que eles fizeram, sabe, então o reitor, é, os professores, eles precisam receber uma advertência, eles precisam receber, alguma coisa precisa ser feita, alunos também precisam receber, isso não pode ficar assim, não é possível que nada vai ser feito aí nessa situação, sabe, então assim, eu fico preocupada, porque se os nossos jovens, eles estão sendo doutrinados aí, nessas faculdades, o Brasil vai estar cada vez mais em posição ruim no ranking da educação, tá, a gente nunca vai ser destaque aí em inovações tecnológicas, em pesquisas, né, então assim, é lamentável mesmo, sabe, então, outra coisa que eu queria apontuar aqui, que é, assim, é inacreditável mesmo, mas a gente conhece pessoas que têm mestrado, doutorado, que, pessoas inteligentes que defendem socialismo, gente, Robson comentou isso aqui daqui a pouco, agora há pouco, então assim, o que que essa pessoa tem na cabeça de imaginar que ela está fazendo um doutorado, estudando tanto para viver num socialismo, de que vai adiantar um doutorado se essa pessoa morar em Cuba, por exemplo, de que que vai adiantar seu doutorado, querida, sabe, então assim, poxa vida, é lamentável, então, eu queria entender esses jovens, sabe, por que que eles têm tanto ódio do Bolsonaro, por que que vocês têm tanto ódio do Bolsonaro, o que que foi que ele fez, o que que foi que ele fez, mas não venha com essa historinha de que ele é racista, de que ele é sexista, que ele é eletricista, que ele é taxista, que ele é não sei o quê, não venha com essa história, não, pelo amor de Deus, me dá um motivo, um motivo, escreve aí nos comentários que se você estiver assistindo esse programa, me dá um motivo que você não gostar do Bolsonaro, não, porque esse discurso aí não cola mais, acabou, não tem mais o que discutir sobre isso aí não, tá, por favor, o ódio cegou todo mundo, o ódio pelo Bolsonaro cegou todo mundo, não, cegou, cegou, assim, porque a maioria da população brasileira abriu os olhos, então tem uma pequena minoria aí que ainda tá cega, sabe, que ainda tá cega, tá cegado, para o que realmente é importante nesse país, tá, então assim, pensem, pensem bem, né, que ser humanos estão sendo formados aí nessa faculdade, que ser humanos que estão sendo formados aí, jovens e professores com ódio, ódio a ponto de desejar a morte de outra pessoa, tá, eu nunca imaginei na minha vida, nunca imaginei na minha vida que eu fosse ter medo de mandar as minhas filhas para uma faculdade, eu prefiro que elas não estudem, prefiro, Robson, antes da gente chamar o Alain para o debate, você tá querendo fazer uma pontuação, pontuar algo aí? Tô, cinco segundinhos, primeiro eu não achei a tal mãozinha, eu tive que levantar a mão mesmo, a professora ali viu, a gente viu, o Omar, você perguntou que tipo de profissional que tá saindo dessas faculdades, é muito simples, o Omar, é o profissional que não conhece a língua portuguesa, é a turma do jornalista que vive escrevendo errado, é a turma do jornalismo que não sabe a diferença entre velocidade da ação e velocidade da luz, igual eu vi numa manchete há poucos dias atrás, é o médico que acha que não pode receitar um remédio, você entendeu? É o médico que não dá conta de ler uma bula direito, é o médico que não tem responsabilidade porque não quer salvar uma vida fazer tudo que está ao alcance dele, é o engenheiro que tá deixando as casas caírem, ponte cair, você entendeu? É esse tipo de profissional que tá saindo desse tipo de faculdade, infelizmente a verdade é essa, são os maus profissionais, porque infelizmente tem uma parcela, uma parcela, vou repetir, uma parcela das instituições de ensino que não estão ensinando, só estão doutrinando, se tiver doutrinado, tá tudo certo, tá tudo bem. obrigado pela parte. Alain, como é que você avaliou essa situação aí? Essa doutrinação, ela vem aí de, pelo menos, quatro décadas, só podemos falar cinco, né? Então, pra você desconstruir isso daí, eu acho que vai levar outras quatro, cinco décadas, nós não podemos nos iludir, eu acho que o grito vale a pena, esse desabafo sincero e honesto da Almara, que foi tocante, mas ao mesmo tempo nos desperta, assim, praquilo que eu ouvi ontem, até da boca do presidente, né? Gente, não se trata mais de embate político-ideológico, né? A luta do bem contra o mal, então aí a gente já parte pra um lado espiritual da coisa. Então, essas pessoas, elas são, elas entraram num nível de idiotice útil que, pra reverter, vai ser todo um processo, né? Por isso que entra dentro daquilo, Gi, que você falou, né? Sobre essa importância da eleição desse ano, porque se existe uma, uma, uma chance, né? De que o Brasil, sobretudo, o nosso país, trilhe, continue a trilhar um caminho aí de reversão de tudo isso, porque três anos e meio, vamos, né? Vamos colocar quatro anos até o final do ano. É muito pouco tempo, né? Pra se tentar alguma reversão. E olha que muita coisa foi feita, né? E mesmo nesse cenário de pandemia. Então, a gente vê essas ações aí do governo, as vitórias, a questão da economia, né? as falas de Paulo Guedes, né? Que coloca a economia, assim, num patamar, como se o Brasil tivesse superado, né? A pandemia melhor que qualquer outro país do mundo, né? tem que ser colocado aí de maneira muito clara, pelos resultados, né? Econômicos, né? Do PIB, enfim. Agora, voltando aí ao assunto, essa doutrinação, me lembra também o livro do saudoso, né? Agora, saudoso, Olavo de Carvalho, né? O que você precisa fazer pra não ser um idiota útil, né? Uma coisa assim, né? O título do livro, não li esse livro, você dê uma pincelada. O que você precisa saber para não ser um idiota. Então, aí, pois é, mas o livro, ele trata aí de toda essa sistemática, né? A raiz do problema. Aí entra a doutrinação da esquerda, que não veio só da era Lula e Dilma, né, gente? Isso veio lá de trás, né? Fernando Henrique, hoje, se ele pudesse escrever culto na camisa de gola dele, ele escreveria, né? Então, a gente percebe, né? O PSDB, a linha de atuação deles, então, tudo farinha do mesmo saco. Trouxeram aí esses doutrinadores, né? Travestidos de professores pra pegar a nossa juventude e fazer o que tá fazendo com ela. Então, eu enxergo isso, eu não enxergo a maldade necessariamente no coração desses jovens. Eles são massa de manipulação. A gente tem que ter pena dessas pessoas, né? e torna a dizer, entro no aspecto espiritual. Eu acho que é uma coisa muito mais profunda. Aí envolve interesses mundiais, né? Com que tudo isso esteja alinhado conforme a nova ordem mundial, que é aí derrubar o senso cristão no mundo, né? Aquela questão de Deus como o Criador onipotente que rege de todas as coisas. Então, a desconstrução de tudo isso ela começa aonde? No ensino, né? Então, a gente vê esse alinhamento de propósitos. A nossa chance está aí. Nesse ano, nessa eleição, muita gente grande, né? Tem está desesperadamente, né? Tentando de tudo para acabar com essa tentativa do governo atual, né? O Bolsonaro de moralizar, né? Tirar essa corrupção, né? Endêmica, sistêmica que acabou com tudo, nos deixou nessa situação toda. Então, precisamos de mais quatro anos. Eu, particularmente, gente, eu confesso, eu sou um uma pessoa da paz. Eu gosto de dialogar. Eu tenho uma postura, assim, muito mais amena, né? Porque eu acho que o diálogo, ele é importante para que a gente possa tirar disso daí algo de melhor, né? Eu acho que é por aí que a gente precisa atuar, né? Dialogar mais. Agora, o Bolsonaro está diante de toda essa situação, ele já está engrossando aí o caldo, ele está vendo que essa coisa da democracia, não, deixa eu falar. Ontem, por exemplo, ele fez alguns pronunciamentos assim, interessantes. Então, a coisa está começando a se reverter. Até chegar, aí eu entro nesse assunto de volta, né, Gê? Até chegar na escola para que os professores sejam melhores, sejam melhor formados e para que possa trazer de volta uma consciência coletiva, sobretudo da juventude assim, mais consistente, né, menos subversiva como está, a gente, nós estamos falando aí de 30, 40 anos, né, e se Jesus não voltar antes, é isso. Ou se eles não conseguirem tomar o poder, né, como o Dirceu já disse, não precisa ser necessariamente no voto, né, eu acho que foi muito bom, gente, o debate, mas eu só queria acrescentar e pontuar com você que está nos assistindo, uma questão que eu li no Telegram do padre Paulo Ricardo nessa semana e que quando eu li essa matéria que a gente trouxe para vocês, eu me lembrei instantaneamente desse artigo dele que estava lá postado no Telegram. É uma das armas que os opositores, um adversário usa, isso é uma arma muito comum é rotular aquele opositor de algo odioso, algo que vá desconstruir a humanidade daquela pessoa, para que aquela pessoa não desperte nas pessoas nenhum tipo de simpatia. E aí, lendo esse artigo essa semana, a gente faz uma retrospectiva e fica muito claro para a gente que isso tem sido feito com relação à pessoa do presidente Bolsonaro e de qualquer apoiador dele. Qualquer pessoa que em algum momento demonstre algum tipo de simpatia a ele ou ao projeto dele ou à proposta dele é automaticamente rotulado também pelas mesmas coisas que eles rotulam ele. Então, esses termos aqui que foram usados nessa camiseta que estampou esse boneco, genocida, fascista, machista, racista, ele nunca fez apartheid de negros desde que ele está no poder. Você já viu dizer que ele separou ônibus, separou restaurante para negros e brancos? Isso é racismo. Você viu o presidente fazer isso? Você viu o presidente fazer apartheid de mulheres? Fazer algum projeto de lei que impedisse que as mulheres tivessem acesso a algo? Isso seria machismo. Vocês viram por parte do presidente ele mandar queimar vivo alguém? ele mandar matar alguém fuzilado como os ditadores fazem? Che Guevara fez? Como é que é o nome daquele do Cuba? Fidel Castro? Então, ele tem sido rotulado todos esses anos até na época de deputado por termos odiosos, termos que despertem em nós o pior sentimento, um sentimento de aversão, um sentimento assim porco espinho, sabe? Já fica assim totalmente armado e que não quer contato. Então, isso é manipulação da linguagem. Faz a gente ver algo que não existe. Faz a gente jurar que está acontecendo algo que não existe. Daqui a pouco nós todos se nos deixarmos manipular vamos estar falando que a grama não é verde. A grama é cor de rosa. Da cor que a mídia quiser que seja. Da cor que ela mandar a gente ver, a gente vai estar vendo. Então, eu estou dizendo isso para vocês, estou compartilhando esse artigo, depois eu posso até colocar nas minhas redes sociais, se vocês quiserem, mas está lá no Telegram do Padre Paulo Ricardo, se vocês quiserem é só entrar no Telegram e entrar no perfil dele, no canal dele, está lá esse artigo, é fantástico. Ele vai descrevendo essa arma que é uma arma que é usada desde a União Soviética para que os inimigos, os opositores àquele regime passem a ser vistos não como seres humanos, não como seres humanos, porque ser humano, por mais que seja o mendigo, o caso do mendigo, o mendigo não despertou a simpatia de todo mundo, não despertou um sentimento nossa, pobre, coitado, foi espancado, a gente automaticamente tem compaixão, a tal palavra que é tão dita na mídia que eu até tomei aversão, do tanto que eles usam ela, mas a tal da empatia, então a gente automaticamente sente somos seres humanos, nós deveríamos querer o amor a todos, o bem a todos, a bondade a todos, isso está na nossa essência, aí eles vêm e usando essas armas nos manipulam e nos cegam, porque quando a gente está cheio de ódio, é o que a Almara disse, a gente está cego, a gente fica completamente cego, nos venderam nos últimos anos que ele é um genocida, nos venderam e tem gente que acredita, ninguém está vendo ninguém ser fuzilado em praça pública, porque o genocídio é isso, você sai assassinando as pessoas, genocídio é isso, ninguém está vendo ninguém ser morto fuzilado, mas ele é um genocida, isso é o ódio, isso é o ódio verdadeiro, cegando as pessoas e fazendo elas acreditar naquilo que não existe, estou te dizendo isso para que você ajude os outros a se libertarem dessas escamas que estão sendo colocadas nos nossos olhos e não é só contra o presidente, essas armas também são utilizadas com outras pessoas, aqui em Araxá mesmo nós temos exemplo disso, tentaram fazer isso com a pobre da Fernanda Castelha algumas semanas atrás, então é uma arma muito comum se você quer empichar alguém para ela ficar à margem e ser odiada você rotula ela com tudo de ruim você mina ela com tudo de ruim para que as pessoas a odeiem então fica muito esperto com isso abra seus olhos e ajude também a despertar aquelas pessoas que você conhece então antes de seguir para o próximo assunto aí da pauta quero perguntar para você que está aqui nos acompanhando se você está inscrito no canal inscreva-se é muito importante para nós para a gente garantir a relevância que você se inscreva depois de se inscrever aciona as notificações para você ser avisado todas as vezes que um novo conteúdo for postado também deixe a sua curtida deixe o seu comentário e compartilha os nossos vídeos vamos seguindo então ainda falando sobre o presidente Jair Bolsonaro porque a nossa companheira de bancada e aqui do programa o x da questão a psicóloga o berabense Helen Miziara se encontrou e conversou com o presidente na última terça-feira dia 29 de março lá no cercadinho do palácio da alvorada em Brasília ela integra um grupo chamado Bolsolindas Uberaba e aproveitou a ida lá ao local para demonstrar apoio ao presidente além de contar para ele da existência desse grupo que surgiu em 2020 e atualmente tem cerca de 200 integrantes na conversa o presidente confirmou que está prevista na agenda dele a presença dele na abertura da Exposebu 2022 dia 30 de abril aqui no Parque de Exposições em Uberaba Omara deu uma pontinha de inveja aí Gi fiquei morrendo de inveja mas eu ainda vou lá você me aguarde vou lá sim ó realmente assim o presidente Bolsonaro ele tem muito bom humor né Gi eu adoro aquele humor dele e eu acho até que precisa porque para aliviar um pouco né porque senão fica até difícil para aguentar tantos ataques que ele sofre tem que levar com um bom humor mesmo eu adorei a Ellen lá sabe como presidente eu acho importante tá a participação da mulher ela ser participativa né estar antenada aí antenada aí aos acontecimentos né do país e a Ellen ela nos representou muito bem lá né Gi eu achei e nós mulheres a gente precisa estar cada vez assim cada vez mais a gente está tendo mais importância dentro da política a gente precisa estar cada vez mais antenada quanto o que está acontecendo no país né e é necessário que nós mulheres a gente esteja cada vez mais engajada né informada porque na política está tudo assim a política ela está na nossa vida o tempo todo né a gente pode até não achar que não está mas ela está né prova disso é que olha aí o que a gente viveu nessa pandemia né o que a gente viveu tudo por causa de política né maus políticos né então assim a política ela é uma coisa muito boa para a nossa vida né ela sem política né não teria não teria como né o ruim mesmo são os políticos maus políticos né eu acho que a mulher ela tem esse papel importante dentro da política principalmente a mulher levar a política para dentro de casa para dentro dos lares sabe é conversar com os filhos sobre o assunto tá sabe discutir orientar para que os filhos formem um pensamento crítico sobre o assunto né sobre o nosso país sobre o que está acontecendo né a gente não pode deixar isso para as escolas fazerem para as faculdades fazerem para não acontecer justamente isso que a gente estava conversando aqui agora sobre a UFMG né então assim será que os pais desses alunos aí né ficaram felizes com o que aconteceu nessa faculdade será que se eles tivessem orientado os filhos isso teria chegado a esse ponto né então assim porque eu já vi relatos gente de mães assim lá atrás eu vi relato de uma mãe específica que me chocou muito que ela mandou a filha dela para a faculdade e a filha dela ela simplesmente perdeu a filha dela ela perdeu a filha dela para a esquerda para o feminismo perdeu a filha dela então esse relato dessa mãe me chocou muito então talvez se a gente começar levar a política para dentro dos nossos lares a gente pode evitar não estou dizendo que vai mas a gente pode evitar muita coisa tá e eu queria só falar para as mulheres o seguinte que para entrar na política não precisa ser feminista não viu gente não precisa ser feminista para entrar na política e não é só as feministas que entram para a política tá pelo contrário a política precisa de mulheres mulheres fortes mulheres corajosas mulheres que defendam a família mulheres que 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 defendam a vida desde a sua concepção mulheres que acreditem em Deus que sejam cristãs mulheres que lutem pelos princípios e virtudes que toda a sociedade almeja coisas que a gente está perdendo né então a gente precisa de uma sociedade que respeite as diferenças mas sem querer fazer essa divisão e ficar segregando sabe igual a gente está vendo aí a esquerda dividindo todo mundo né divide as mulheres dos homens divide os brancos dos negros dividem héteros homos e sei lá mais o que então assim a gente está vendo as pessoas como grupos a gente não está vendo mais as pessoas como seres humanos sabe e a mulher ela tem esse papel de agregar sabe a gente ela a mulher ela tem essa essência a mulher ela sempre foi assim de reunir a família né de ser rainha do lar de então assim ela sempre foi de encantar onde ela chega a gente não pode perder isso sabe até que a gente pior é que a gente perdeu muito né porque o feminismo chegou aí e acabou um pouco com isso aí de muitas mulheres muitas vão dizer aí que o feminismo é uma coisa boa para a mulher e eu discordo discordo totalmente tá eu vejo mulheres cada dia mais sozinhas mais depressivas deprimidas em busca sabe lá de que que elas estão buscando não sei o que que elas tanto buscam o feminismo trouxe essa angústia para a mulher solidão para as mulheres porque o feminismo acha que a mulher tem que odiar os homens que os homens são opressores e elas não entendem que o homem protege a mulher o tempo todo eu não tô dizendo que não existem homens ruins não porque existem maridos ruins existem mas a maioria esmagadora dos maridos são bons maridos cuidam das esposas pensem para vocês ver uma coisa gente se uma mulher ela não trabalha ela cuida da casa dela dos filhos da família o marido trabalha fora tudo que o marido conquistar trabalhar bens ele divide ele tem que dividir com a esposa se caso eles se separem 50% é dela sem ela ter que trabalhar para isso será que o patriarcado é tão ruim assim então assim essas são coisas para pensar então assim se a mulher trabalha hoje gente tem muita mulher que acha que trabalha hoje ela deve isso ao feminismo e não é não ela deve isso ao capitalismo tá então assim querendo ou não as mulheres iam trabalhar enfim eu aconselho as mulheres a estudarem sobre a história do feminismo antes de se auto titular feministas sabe eu eu aconselho isso para elas e e uma coisa eu posso afirmar com toda certeza desse mundo não existe feminista cristã então se você se diz feminista e é cristã então você realmente precisa se esclarecer pelo assunto porque não existe feminista cristã porque uma cristã ela nunca defenderia aborto tá nunca defenderia aborto mas a mensagem que eu quero deixar aí para finalizar que eu já passei do tempo que a gente precisa de mulheres fortes e corajosas na política que a gente precisa dessa representatividade sim mas a gente não precisa de feministas na política tá precisamos de mulheres fortes é isso Alain eu acho que todo essa me deu até uma ideia aqui queria convidar meu amigo Robson para a gente montar o grupo dos Bolsolindos aqui em Araxá realmente foi uma iniciativa bacana ó gente eu vou eu vou dizer eu gosto muito dessas motociatas eu gosto toda essa quando se leva quando se ameniza um pouco o clima eu acho que se consegue passar a verdade de uma forma um pouquinho mais né não digo que os embates não sejam importantes são porque não dá para você brigar com seu inimigo mandando beijinho para ele não dá né então você tem que usar uma arma conforme a guerra né que você está participando exige que você use mas quando se vê né essa atitude como a Ellen né fez aí e todo esse carinho né e a resposta sempre bem-humorada dentro do presidente isso ameniza um pouco isso mostra o lado autêntico né do próprio Bolsonaro de uma forma assim às vezes muito mais convincente né porque o brasileiro é essencialmente bem-humorado né então que continuem né essas iniciativas motociatas esses grupos aí como essa bolsolindas né de Uberaba que venham mais grupos né e conforme o próprio presidente disse né agora mesmo a esquerda aí vai querer montar bolso feias né não é isso mas é é é o próprio retrato daquilo que ela tem como proposta né exaltação do feio de tudo que é ridículo né essa arte aí que desconstrói né falando em arte assim um pequeno parênteses aqui né como é que se fala né que a arte é o culto do feio né o ridículo liberdade de expressão quantas vezes aqui era achar uma certa época também não vou falar o nome da escola porque eu ficava admirado não ficava assim fiquei estarrecido de ver a feiura que ficou a pintura de um muro de uma escola tradicional aqui por sinal católica falei gente mas o que que é isso como é que pode como é que enfim eu acho que a gente precisa rever né esses conceitos a arte eu acho que precisa voltar a essência de tudo que é belo comunicar a Deus para as pessoas né porque através disso gente esse ódio concertamente vai ser dissipado né essa esse embate né essa coisa que está muito mais ali no aspecto espiritual a gente a gente é espelho do que está acontecendo no mundo espiritual eu acho que essa que é a verdade não é à toa que o Bolsonaro torna a dizer ele fala gente nós estamos numa guerra espiritual é o bem contra o mal então não é uma questão de pisar nas nuvens é uma realidade objetiva tá aí para todo mundo ver por que que está acontecendo tudo isso com o mundo né porque existem forças que querem roubar a essência humana de cada pessoa então ela onde começa isso na escola então por isso que tem essas universidades propagando essas coisas ridículas aí então a coisa vai da formação vai da educação essa mãe aí que perdeu a filha para a própria faculdade é assim mesmo que acontece eu tenho testemunhas também de amigas aqui da paróquia que choram porque os filhos agora se auto intitulam ateus e ai de quem pisar no calo deles então é isso que venham mais manifestações como essa e que a gente possa com o bem né que é o que o bolsonaro sempre prega vencer esse mal né que tomar esse esse ano a gente consiga né é continuar esse processo porque o importante é isso gente sinceramente é acabar esse câncer né que foi o regime do PT quando eu falo PT não é só o partido do PT é o que veio antes dele preparando a cama né pro PT entrar então nós precisamos de mais quatro anos eu tenho algumas reservas com relação ao temperamento do Bolsonaro às vezes ele peca por falar muito mas eu gosto da autenticidade dele por isso que essas pessoas fazem essas homenagens né e a gente também não pode eleger o Bolsonaro não pode colocar ele num pedestal e começar ainda a usar não é esse o caminho né não é esse então eu tenho reservas com relação a essa ala de bolsonaristas né que já é quase que o avesso do que o petismo fez não é não é por aí tanto é que o próprio Bolsonaro gosta gosta não ele respeita a diversidade ele já provou isso né tá aí esses desmandos do STF e a postura do Bolsonaro acho que esse é o caminho né precisamos de mais quatro anos esse é um fato né que as nossas ex-feministas tomara a Deus né nos ajudem também a reconstruir esse país muito importante precisamos de quatro anos e que depois aí sim né com essa essa etapa se vão passar uma borracha nessa coisa que tá ameaçando tudo de voltar passando uma borracha a gente pode avaliar com mais calma gente então vamos pôr mais alguém um pouquinho mais ameno na presidência beleza mas agora não agora nós precisamos desse cara torrão do jeito que ele é mas precisamos dele né é Robson Liguei é tanta coisa que eu preciso falar sobre isso agora que eu até anotei pra ser sincero primeiro lugar adorei a expressão do Bolsonaro que ela é politicamente incorreta ela é completamente politicamente incorreta né quando a como é que é o nome dela da Anete qual é o nome da psicóloga gente Ellen Ellen é porque eu tava lendo um outro artigo aqui a Ellen que ela bolsou lindas o bolsou cuidado que a esquerda ela criar o bolso feias né e aí vai ter gente que vai se sentir ofendido o negócio tá tão esquisito no Brasil quer que eu dou um exemplo uma coisa que a Almara falou e que eventualmente eu e o Alain poderíamos nos sentir ofendidos por causa desses mimizentos lá no início do programa a Almara disse assim eu tô me sentindo pequenininha aqui eu falei pô tá chamando eu e o Alain de gordo entendeu é entendeu agora então quer dizer são as coisas tão estúpidas que a gente vê por aí hoje em dia né Alain adorei a sugestão do Bolsolindo adorei gente só pra falar o seguinte a beleza não é que a beleza é só do interior aquela conversa fiada né não mas você é muito bonita pro interior a gente brinca aqui não mas tem um coraçãozinho muito bom não a beleza é interior e exterior só que tem uma uma questão que as pessoas se esquecem é que quando a pessoa está de bem com ela mesma ela fica bonita quando a pessoa se aceita ela a vida dela flui mais né a vida dela ela fica melhor então especialmente a mulher as mulheres elas realmente elas têm esse encanto né de alegrar a vida da gente de trazer um toque especial pra vida da gente eu digo isso porque eu sou apaixonado pela minha esposa e nós vamos fazer 26 anos de casado e a gente ainda namora como namorávamos nos dois três primeiros meses de namoro tá então assim é isso essa essa beleza que as mulheres têm e que vai amadurecendo nós não somos mais jovens esposa já tem mais de 50 anos de idade mas continua linda como no primeiro dia que eu que eu que eu a conheci né é o que eu penso mesmo eu não não tô julgando pra galera porque eu não preciso julgar pra galera quem não conhece sabe disso tá então é esse as mulheres esse negócio de ah porque tem que respeitar o gay porque tem que respeitar o não sei quem então gente nós temos que respeitar é o ser humano nós somos todos seres humanos todos nós somos seres humanos quando a gente passar a tratar todas as pessoas com o respeito que a gente gostaria de receber né e considerar que existe brincadeira sim né e nem todas claro tem brincadeira que é de mau gosto é óbvio que tem brincadeira que é de mau gosto mas tem brincadeiras que fazem parte acho que foi a Gi que falou que o brasileiro é um povo bem-humorado tem brincadeira que faz parte do nosso cotidiano e que hoje você não pode mais usar né o em campo de futebol por exemplo quem é que nunca xingou um juiz num campo de futebol e não é porque você tá xingando um juiz daquilo no campo de futebol que você tá refazendo referência à senhora mãe dele é porque faz parte do vamos dizer assim do espetáculo né faz parte disso as pessoas precisam parar com esse mimimi tudo é mimimi tudo é mimimi tudo cria caso tudo eu quero processar quero processar eu já recebi cada coisa dentro do meu escritório que vocês não acreditam Alain Alain uma vez eu recebi uma moça no meu escritório isso tem muitos anos por isso que eu vou contar essa história ela queria mudar o nome dela ela queria mudar o nome ela me falou o nome e era um nome absolutamente comum comum nada assim que fosse vexaminoso não era por exemplo um dois três de Oliveira quatro não era nada disso não é um nome normal mas por quê porque o nome do meio dela era aparecida e ela precisava tirar o aparecida porque a aparecida vem de Nossa Senhora Aparecida e ela tinha virado crente com todo respeito aos crentes aos pastores aos evangelistas tem inúmeros amigos dentro dessa religião conheço pastores extremamente sérios mas gente o nome o nome que o pai e a mãe da gente deu pra gente é a nossa identidade Robson Merola de Campos é a minha identidade tá ali e não tô falando de identidade do documento não é a minha pessoa Alain Tanuz Gipalerme Omara Paulinelli e tal claro que as mulheres às vezes agregam o nome dos maridos isso é normal e tal se bem que hoje já tá ficando assim ah não não tô querendo mais porque fica mais fácil na hora de divorciar o pessoal hoje já casa pensando em divorciar é que tá errado vamos colocar a família em primeiro lugar quando eu comecei a advogar pra vocês terem uma ideia olha eu tô mudando de assunto advogado fala demais pelo amor de Deus mas não tem jeito quando eu comecei a advogar se fosse um processo primeiro não existia processo de divórcio direto tinha que ter um prazo né dois anos de separação de fato ou um ano de separação de direito pra poder entrar com uma ação de divórcio chegava na ação de divórcio o juiz perguntava pro casal falava assim senhor tem certeza que o senhor quer divorciar? a senhora tem certeza que a senhora quer divorciar? se um dos dois desse uma balançada ele parava a audiência ia tentar conciliar o casal hoje Alain e Omara eu entro com a ação de divórcio de manhã sede e tarde o juiz homologou sem nem ver a cara deles e isso é fruto de que? da influência da esquerda destruindo a família porque aí pra esquerda nesses anos todos que tá aí não interessa a família não interessa essa pedra fundamental da sociedade que é a família e não tô nem falando aqui que é a família tradicional papai, mamãe, filhinho não eu conheço famílias compostas por gays por homem com homem e por mulher com mulher que são fantásticas que se respeitam que cuidam inclusive de filhos que adotaram eventualmente não tô dizendo sabe não tô sendo não tem esse radicalismo é família mas essa família tradicional essa família pai, mãe filhos ela tem sido muito desrespeitada nos últimos tempos e isso precisa parar e precisa parar porque é a pedra fundamental de uma sociedade uma sociedade organizada é dentro da família que a gente encontra os primeiros valores é dentro da família que a gente aprende o que é certo e errado é dentro da família que a gente aprende uma religião é o pai e a mãe que te levam pra igreja né então esse tipo de 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 tentar destruir o que nós temos de mais sagrado o que nós temos de mais mais puro vamos dizer assim é uma tarefa que a esquerda se saiu muito bem ó vai ser muito inclusive vamos citar aqui que o Bolsonaro vai lá né na abertura da exposição né da Amiziara confirmou com ele vai ser bacana lá em Uberaba na Exposebu vai ser bom vai encher de novo como todo lugar que ele vai todo lugar que ele vai enche de público bacana ótimo fantástico gente olha antes da gente seguir pra próxima pauta eu quero reforçar com você que todo o conteúdo que você acompanha aqui você encontra no meu blog www.gipalerme.com.br além de poder assistir por lá os episódios completos do programa X da Questão você também pode ler em forma de artigos os assuntos que nós tratamos aqui e outros que são postados diariamente sobre os principais temas que impactam a nossa vida a vida das nossas famílias então pra ter notícia de qualidade onde você estiver informação de verdade quando você puder e opinião com precisão e objetividade se você quiser você acessa pelo computador tablet ou celular www.gipalerme.com.br vamos seguindo pro último assunto dessa noite programa já caminhando pro final o vereador o vereador Ricardo Assis Gianvecchio popularmente conhecido por Zidane do Progressistas aqui de Araxá com os assessores de campanha Melevino Bonifácio de Oliveira Neto e Fernando Rodrigues foram ouvidos em audiência na justiça na tarde da última quarta-feira 30 de março os três foram denunciados pelo Ministério Público por prática de falsidade ideológica eleitoral segundo a acusação eles teriam subfaturado notas fiscais de produtos adquiridos durante a campanha em uma gráfica em Araxá essas notas foram utilizadas na prestação de contas prestadas à justiça eleitoral o proprietário da gráfica também era réu no processo porém após acordo de não percussão penal aceitou suspensão condicional do processo efetuou pagamento de multa e atualmente cumpre medidas alternativas de pena na audiência de instrução realizada pelo juiz Eduardo Augusto Gardezani foram interrogados os três réus os três policiais civis que trabalharam na investigação e foram indicados pelo promotor eleitoral Genebaldo Vitória Borges como testemunhas já as testemunhas apresentadas pela defesa foram dispensadas pela própria defesa durante a audiência ao final o promotor eleitoral pediu uma diligência rápida documental o pedido foi deferido pelo juiz e assim que os documentos chegarem aos autos a defesa dos réus terá prazo para apresentação das delegações finais para que em seguida o juiz dê a sentença a defesa do vereador disse que espera pela absolvição neste processo o vereador Zidane ainda responde a uma segunda denúncia do ministério público que se deu através da mesma investigação a denúncia trata de um crime de corrupção eleitoral e organização criminosa segundo as investigações o vereador e seus assessores se associaram com a finalidade de comprar votos durante o pleito eleitoral de 2020 Zidane foi eleito para o primeiro mandato com 929 votos Omara Bom, Gi esse caso do vereador eu espero que a verdade prevaleça que Deus possa dar sabedoria para o juiz do caso eu vou deixar para o meu amigo Robson comentar mais a fundo sobre esse assunto mas eu queria fazer uma reflexão sobre isso a gente sabe que essas práticas são comuns aí na na política essas práticas ilegais todos os dias a gente lê sobre esse assunto em rede social é triste mas é verdade aí eu fico me perguntando por que será que é tão difícil para as pessoas fazer o certo por que que algumas pessoas elas não conseguem agir dentro da lei umas coisas assim mínimas eu não estou fazendo nenhum juízo aqui tá sobre sobre essa questão aí estou falando de uma forma geral tá será que é porque as pessoas têm certeza da impunidade no país não Romara você encostou no microfone a última coisa que a gente ouviu foi impunidade no país ainda está desligado agora voltou então assim será que é porque as pessoas acreditam na impunidade do país que tudo acaba virando pizza né porque geralmente é isso que acontece né é um verdadeiro vale tudo para chegar no poder né é lamentável que isso aconteça tem hora que eu acho que a gente tem que resetar o mundo pra gente que a humanidade não deu certo não tem hora que eu fico desanimada sabe então eu não entendo de leis tá eu mas na minha opinião é se estuda e fica aprovado contra o vereador é mas quem comprou é quem quem vendeu o seu voto tá errado também quem comprou o CNH tá errado também o vereador ele pode até tá errado mas quem comprou o CNH tá errado também quem vendeu o seu voto também tá errado tá tudo errado sabe porque algumas pessoas elas acham gente que cometer pequenos deslizes como por exemplo comprar uma CNH não é ser desonesto tá tudo certo isso aqui é isso eu só comprei uma CNH isso eu só vendi o meu voto gente as pessoas precisam entender o seguinte que não existe ser honesto de vez em quando ou em determinadas situações tá ou somos ou não somos a gente não pode se permitir nem furar uma fila eu acho como que você vai educar um filho pra ele ser honesto quando ele tiver adulto é ensinando pra ele que ele não pode furar uma fila é ensinando pra ele que ele não pode pegar um troco errado no supermercado é ensinando pra ele que ele não pode pegar a caneta do coleguinha sem falar com esse coleguinha então é essa que essa reflexão gente que a gente que eu tô tentando fazer aqui é pra todos nós inclusive eu me incluo tá nessa reflexão eu não tô aqui querendo dar sermão a ninguém não eu me incluo nessa reflexão porque isso que eu acabei de falar aqui eu cansei de ouvir da minha mãe e do meu pai e eu vivo falando isso pras minhas filhas vivo falando tá então assim pra finalizar nós brasileiros a gente precisa entender que não dá pra ser honesto em umas situações mas em outras a gente se permitir errar e burlar a lei que tá tudo certo isso aí precisa acabar urgente não dá pra ser honesto de vez em quando ou em determinadas situações ou a gente é ou a gente não é então é isso essa reflexão que eu queria fazer com todo mundo não dá pra ser honesto pela metade né Robson não não existe honestidade pela metade a Omara tá certinha ou a gente é ou a gente não é e aí respondendo a pergunta do Omara por que que essas pessoas fazem isso é uma questão de caráter ou de ausência de caráter eu não tô dizendo que é o caso do vereador do tal do Ricardo né o nome dele é Ricardo tô dizendo que é o caso dele não conheço o processo não vou falar em segundo processo o que eu sei é que foi publicado na imprensa de que ele teria confessado que falsificou uma nota fiscal de uma gráfica na delegacia já vi uma declaração do advogado dele doutor Walter dizendo de que essa prova já foi anulada mas eu não conheço não sei em que processo que foi anulado não sei se é pendente de recurso ou não o que eu sei desse caso é que tá na imprensa só isso mas volto a dizer é uma questão de caráter e aí eu me lembrei de um episódio que eu não sei se vocês vão lembrar desse episódio que algum tempo atrás o vídeo desse episódio voltou a circular salvo engano foi um faxineiro que encontrou um gari que encontrou dinheiro numa bolsa num aeroporto lá em Brasília acho não sei numa cidade grande aí e era uma grana pô não era pouquinho dinheiro acho que era uns 30 mil reais na época e como isso já tem uns 10 12 15 anos era um dinheiro substancial quiseram dar uma recompensa pro gari e o gari não, eu não quero dinheiro ah, o que você quer então? o meu sonho é apertar a mão do presidente da república que eu sou fã dele levaram ele para apertar a mão do presidente da república que é o ex-presidiário né ex agora eu estou brincando ele é o ex e futuro presidiário porque se bater um processo de novo no mérito ele vai ser condenado porque ele não foi absolvido ele não foi inocentado é uma questão ah, Omar a gente conversava fora do ar lembra que eu te falei a diferença do mérito com o processo tá aí, ó o ex-presidente ele não foi absolvido ele não foi declarado inocente mas o processo segundo o STF tinha uma falha de competência não podia ter sido julgado pela 13ª Vara Federal de Curitiba teria que ser em Brasília então veja não é declaração de inocência é simplesmente uma questão processual mas então voltando levaram o tal e pelo que eu viaji conhece esse episódio que ela já balançou a cabeça ela já sabe qual é levaram então o rapaz para apertar a mão do presidente na época do então presidente e a primeira coisa que o tal presidente vira para ele e fala o uai mas ninguém estava sabendo porque que você não ficou com o dinheiro para você ora ele estava sabendo a família dele ia perguntar né então a gente não é honesto não é só quando tem gente olhando não sabe a gente é honesto especialmente quando não tem ninguém olhando especialmente quando a gente pode sair impune é nessa hora que a gente prova o próprio caráter é nessa hora que a gente educa pelo exemplo os nossos filhos né e aí Omar também ainda te respondendo eu acho que está faltando caráter acho que está faltando pessoas de bom caráter pessoas de bom caráter que se sujeitem a entrar no meio hoje e tem muita gente boa tem muita gente boa nós temos por exemplo o governador de Minas Gerais que deu alguns escorregões e deu mesmo durante a pandemia e durante o governo dele agora por exemplo essa questão da greve das forças de segurança mas você vê que é uma pessoa íntegra até onde a gente sabe ele foi lá e saliu a casa nós temos um presidente da república que a vida dele é dissecada segundo a segundo 24 horas por dia e até agora não acharam nada já tentaram várias vezes não acharam tem muita gente boa mas infelizmente tem muita gente aí no meio da política que não merecia jamais estar lá merecia estar numa cela isso sim e trazendo o Alain para o debate Alain afinal de contas onde a gente está oculto aos olhos humanos tem um olho que tudo vê e que prestaremos contas esse é o problema porque se temos a convicção a consciência de que existe um Deus que vê todas as coisas gente eu sou uma pessoa extremamente espiritualizada então eu vou dizer aqui em torno daquilo que eu vivo eu respiro leio muito a respeito então eu tenho uma fé muito convicta e eu acho que esse tipo de situação aí primeiramente comentando a respeito da situação do Zidane não sabemos aí exatamente o grau de inocência dele ou não ao que tudo indica isso aí está muito simples de captar a mensagem o teto de gasto dos vereadores que ficou limitado de umas campanhas para cá é a forma que todos estão achando de subfaturamento para poder espalhar material à vontade e não atingir esse teto ao que tudo indica pode ser por aí o caminho mas enfim não sabemos não estou aqui nem inocentando e nem acusando mesmo porque eu não entendo absolutamente nada dessas questões jurídicas não sei em que pé que está e conforme a Almara disse tomara que a verdade venha à tona mas o que que faz o ser humano o ser humano a ter essa atitude do bom caratismo do bom caráter da consciência limpa o fato de deitar a cabeça num travesseiro e dormir um sono o sono dos justos é a presença divina porque sem Deus aquela consciência de que a gente sabe que existe um ser que vê todas as coisas é aí que nós precisamos nos pegar nos pautar porque entra a questão até de do pós-vida nossa vida aqui terrena ela é muito rápida né gente ela é muito passageira ela passa rápido e as nossas ações né aqui neste mundo elas se refletem diretamente naquilo que a gente vai experimentar né na eternidade então acho que aí é o princípio de todas as coisas as pessoas precisam voltar a ter essa dimensão divina né da vida da nossa vida cotidiana aí sim né sabendo que tem um ser que nos entre aspas né nos vigia né nos acompanha é tenta captar nossa capacidade de amar né de respeitar a cordialidade né saber que um ato de corrupção ou um ato assim ilícito certamente vai ferir quem está do seu lado então tudo isso eu acho que a gente consegue a partir dessa dimensão espiritual das coisas né é precisamos dessas boas ações mas por quê porque tem um Deus que é só amor né e por isso precisamos aprender a amar e amar é respeitar respeitar é ser cordial ser cordial é ser honesto né ser honesto é fazer da integridade um meio de vida em sociedade né como um todo aí sim acho que as coisas vão fluir de uma maneira é que é o sonho de Deus né a família voltar a ser o que ela é né essa família tradicional o respeito né entre as instituições né que a gente não vê isso mais não tem visto né aliás enfim né acho que Deus é o grande divisor de águas nesse sentido é ele que determina essas nossas ações e a gente só vai conseguir tirar esse famoso jeitinho brasileiro né muitos dizem isso esse jargão a partir dessa ótica né da gente entender que tudo isso de certa forma vai se refletir negativamente ou positivamente conforme as nossas ações enquanto cidadãos neste mundo precisamos trazer Deus de volta para a equação olha antes da gente encerrar essa edição quero convidar só mais uma vez né para você acessar o meu blog www.gipalerme.com.br lá além de você poder assistir os episódios completos do programa X da Questão você também lê em forma de artigos os assuntos que são tratados aqui e outros que são postados diariamente sobre os principais fatos que impactam a sua vida e a vida da sua família então para ter notícia de qualidade onde você estiver informação de verdade quando você puder e opinião com precisão e objetividade se você quiser porque a gente preza pela sua liberdade acesse pelo computador pelo tablet ou pelo celular www.gipalerme.com.br Robson muito obrigada pela presença aqui no programa X da Questão dessa noite nos enriqueceu muito ora eu que agradeço a gentileza do convite gostei muito de participar com vocês vocês me desculpem às vezes eu empolgo né eu falo demais é da natureza da gente mas foi muito legal viu obrigado Omar Alan eu aprendo sempre muito com vocês obrigado a você também pelo convite sinta-se convidado para voltar mais vezes né Omar obrigado Alan muito obrigada pela presença viu Deus abençoe Deus lhe pague pela sua generosidade em estar conosco aqui nessa noite eu que agradeço Gi Amara Robson sou um fã seu também da Gi da Amara claro mas olha quando chega crônica do Robson eu Cíntia para tudo deixa eu sentar que eu quero ler que o meu amigo vai falar hoje porque com certeza vai dar outro show é uma pessoa assim de uma uma sensibilidade ao mesmo tempo uma firmeza né de propósito que nos enche de coragem o Robson isso é uma referência para essa força da direita aqui de nossa cidade eu acho que se a gente pudesse ter esse dom que você tem da comunicabilidade né é é a gente realmente eu acho que teria mais muito mais força mas você conduz muito bem e acaba nos dando essa força também para seguir esse essa trajetória Gi você querida eu já te falei né dessa coragem sua como jornalista essa postura de não se vender em hipótese alguma acho que Deus há de te abençoar tremendamente por conta dessa postura Omara também aprendi a admirar profundamente através das redes sociais desde sua campanha como vereadora porque a gente eu acho que pessoal a fé está nos unindo né não só essas questões ideológicas a nossa fé o nosso embasamento cristão nos une então existe uma força divina aí que está trabalhando fortemente para derrubar todas essas questões que a gente colocou aqui então é nisso que nós devemos crer né rezar muito né pedir que Deus ilumine a mente dos nossos eleitores né e que as coisas aconteçam conforme todos nós esperamos porque o nosso Brasil merece o mundo merece enfim eu creio sempre que a paz há de reinar é para isso que estamos aqui é para isso que Cristo morreu na cruz então a vitória que ele já conquistou ela vai se estabelecer de uma forma ou de outra nossa senhora nos diz né Gi terminando aqui por fim o meu imaculado o coração triunfará olha que beleza né então é isso nós já somos vitoriosos a questão é só ter essa paciência a firmeza e ter esse espírito né de 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 intrepidez para conseguir trazer essa vitória estabelecer essa vitória no meio desse amaranhado todo tá obrigado desculpa me alonguei no final né Gi mas agradeço muito foi uma honra uma alegria uma responsabilidade muito grande substituir os dois jornalistas né Ellen e outro me fugiu o nome Vanderlei o Vanderlei né que também conduzem muito bem esse projeto de vocês sucesso sempre contem comigo é precisando nós pede socorro né Amara nós não vai deixar passar não nossa eu espero que vocês voltem sempre viu Robson e Alan foi assim espetacular esse programa de hoje eu amei mesmo a presença de vocês aqui enriqueceu muito né Gi nossa foi muito bom mesmo são duas pessoas que eu que eu admiro demais dar conta o Robson assim eu conhecia ele no início da pandemia e assim pra mim foi uma eu vi o Robson como uma luz uma luz no fim do túnel assim alguém com lucidez assim porque era eu sentia um desespero tão grande que até minha garganta deu um ó assim mas foi uma época de muito sofrimento pra todo mundo né e as postagens do Robson me traziam muita esperança e o Alan nem se fala né as postagens de fé dele de que também me traziam assim eu conseguia ver luz né gente pessoas de fé assim na minha rede social então assim foi muito bom o programa de hoje viu eu agradeço muito viu Alan pelas palavras você Robson Gi nem se fala né minha companheira aí de luta todos os dias eu agradeço demais quando Deus colocou ela no meu caminho viu e obrigado a todo mundo aí que assistiu o programa até aqui foi um prazer viu estar com todo mundo que Jesus abençoe nossa semana né que ele possa nos dar muita força muita coragem pra gente continuar não ter medo e continuar beijo pra todo mundo a gente não pode de forma nenhuma perder esperança né então você que nos deu a honra da sua audiência nesse episódio do programa X da Questão muito obrigada e a gente conta com você pra multiplicar esse conteúdo entre os seus contatos você sabe que a nossa missão é fortalecer essa identidade mineira cuja essência é conservadora das suas tradições e costumes tenha uma excelente noite uma excelente semana até a próxima segunda se Deus quiser tchau e aí e aí A CIDADE NO BRASIL